E na última sexta-feira, o presidente Bolsonaro acionou as comportas do primeiro trecho da obra do reservatório de Barro Branco em Sertânia, Pernambuco. O ramal do Agreste é uma obra complementar ao eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco e vai levar água potável para mais de 2 milhões de pernambucanos quando estiver totalmente em operação. A paisagem do sertão assumiu um tom mais verde. Os animais já sabem onde matar a sede. Aos poucos, o povo do sertão e a natureza local vão assimilando a nova realidade. Efeitos da chegada do Velho Chico à região mais árida de Pernambuco. Aos poucos, a integração do Rio São Francisco vem transformando a vida da região. E junto com as águas que hoje correm pelos canais que cortam o Agreste, corre também a esperança de dias melhores. A gente espera um futuro melhor, né? Que ela sempre vem e traga mais futuro para a gente, né? Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro esteve no semiárido de Pernambuco para acompanhar as obras do ramal do Agreste. Empreendimento que levará água até o eixo leste do projeto de integração. Desta vez, ele abriu as comportas da barragem Barro Branco, que entra na fase de testes de estrutura. Água é vida, é progresso. É demonstrar que há uma preocupação do governo com os mais humildes. A expectativa é que as obras do ramal do Agreste sejam concluídas ainda este ano. Ao todo, o ramal do Agreste tem pouco mais de 70 quilômetros de extensão. E está recebendo mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais do governo federal em investimentos. O ramal ainda vai se ligar à adutora do Agreste. Quando o empreendimento estiver totalmente em operação, mais de 2 milhões de habitantes de 68 municípios pernambucanos vão ter acesso a água potável. Isso é uma revolução. É uma demonstração de compromisso com a cidadania e com a saúde das pessoas. Então, para nós, essa é uma obra que, além de ser importante para Pernambuco, nessa parceria feita com o governo do Estado e bancada quase que integralmente pelo governo federal, mas é uma obra símbolo da nossa preocupação com o Nordeste brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.